Little Baby Bum Zumb, zumb, zumb Ele já vai chegar Esse avião irá te alimentar Oh, oh, oh Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinha Como a comida vai chegar Será que vem de trem Abre o botão Passa na cozinha Trazendo diversão Tchu, tchu, tchu Ele já vai chegar E esse trem irá te alimentar Oh, oh Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinha Cozinha com mais comida Vai chegar De carro ela vem Abre o botão Anda na cozinha Trazendo diversão Bi, 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 ele já vai chegar E esse carro irá te alimentar Oh, tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar